Música Fala ai pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, voltando aqui galera com o nosso projeto Final Fantasy Tactics Dentro desse vídeo você vai aprender a pegar a Scalibur, a Ragnarok e a Chaos Blade galera, é exatamente isso ai São simplesmente as principais armas do jogo logo no começo do segundo capítulo Espero que vocês tenham assistido o capítulo anterior, você tem que deixar o Gafgario aprender Arquearia Pra gente conseguir pegar essa espada, vamos lá, vamos adiantar aqui porque é muita coisa pra explicar Muito trabalho, ah galera, já nasceu um dragão azul aqui, vou deixar próximos vídeos ai explicar o que aconteceu Eu preciso já deixar o Gafgario com Arqueiro, isso aqui é importante, tá galera? Eu expliquei no vídeo anterior como é que você faria isso Só que o mais importante aqui é a gente evoluir ele de tal forma que ele vire Ninja Pra isso eu preciso de Arqueiro, nível 4 Ladrão, nível 5 Geomante, nível 2 Beleza, ele tá como Arqueiro, automaticamente ele vai fazer a batalha E ele vai chegar, vai evoluindo Arquearia e vai chegar Arqueiro nível 4 Isso é inevitável Pra eu ter Ladrão eu preciso de Arqueiro nível 3 Chegando Arqueiro nível 4 automaticamente vai liberar o meu Ladrão Ok? Geomante dá mais um pouco de trabalho Pra eu ter Geomância, pra eu ser um Geomante eu preciso de Monge nível 4 E pra ter Monge nível 4 eu preciso de Cavaleiro nível 3 Beleza? Sabendo de tudo isso, o que que eu fiz galera? O que que é importante aqui? Deixar Garfigário nesse nível aqui, tá? Outra coisa Colocar a besta ali, né? A arma dele de mão a mais fraquinha que tiver Tá? A mais fraca que tiver Agora A armadura não, pode comprar a melhor que tiver pra ele, tá? Mas a arma deixa mais fraca, que vai ser importante Ok? Eu falei sobre Geomante, então o Hanza vai ser meu Geomante Tá? Minha Maguinha Branca vai ser minha Ladra Que eu preciso aproveitar e evoluir ela como Ladra também Tá? Precisei do Cavaleiro, como eu já falei anteriormente Desculpa a gaguejada aí E... Monge Que eu também vou precisar Ok? Então, só mostrando aqui pra vocês Eu deixei Geomante, deixei Coragem Eu vou precisar de Cauda de Vento, galera Aprenda isso, tá? Ali no Fundamento No caso do Hanza é Coragem Aprenda isso Autopost Equipar armaduras pesadas E Movem 2, tá? A minha Ladra Eu deixei ela roubar Deixei ela com magia branca Caso eu precise curar Poção Automática Equipar armaduras pesadas E Movem 2 também Tá? Aqui, Rafael Arte de Guerra E Artes Místicas Eu preciso aprender Delírio, galera Tá? Com o meu Místico No Cavaleiro Eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar só o Daniel aqui agora Artes Marciais, né? Que é o nosso amigo Monge E Fundamentos O resto é tudo igual Beleza? Deixa eu só mostrar aqui Referente ao Cavaleiro Que você precisa aprender Com o Místico aqui, ó Delírio, tá? Então você vem aqui, ó Você vai aprender aqui Eu aprendi Ah, Rodrigo Como é que eu chego nessa parte aqui? É só apertar o Select Que vai aparecer, tá? Ele causa Delírio em um alvo Fazendo com que ele tome atitude Sem pensar Ou seja, causa confusão No personagem Você tem que ter isso aí Ok? Outra coisa que é interessante Você fazer também É você vir aqui, ó No comércio Tá? Como todos tem Auto Potion Nessa parte do jogo Já vai sair o Repotion Que é a poção melhorada Eu comprei em 99 E eu enchi de poção Aqui até o 99 A gente vai precisar disso Beleza? Recapitulando Ransa Geomante Vamos lá De novo aqui Mais uma vez Ransa Geomante Com fundamentos Que eu vou precisar Da cauda de vento Vou precisar de mais um Como Ladra Tá? Eu coloquei ela Com magia branca Pra me ajudar Caso eu precise É... Curar alguém Gafgarion Arqueiro Ele precisa de arqueiro Coloque a pior arma Aí pra ele Vai ser necessário Tá? Cavaleiro Ele precisa estar Com delírio Aprender delírio É importante Tá? E o meu monge Eu botei fundamentos nele Beleza? Então vamos partir Pra próxima parte Aqui do jogo Lembrando que É... Tanto faz O jeito que você vai Colocar aqui Tá galera? Tanto faz Aqui Cadê? Cadê? Passei Beleza Aqui Meu cavaleiro E Meu monge Lembrando que No vídeo passado Galera A gente foi É... Sofremos uma emboscada Aí Tá? E a Agress Concluiu que a gente Devia tomar Essa... Essa... Essa parte Pro lado de cá Bosque do Araguaia E... Vamos lá Tem muita coisa Pra explicar Galera Já... Solta o like Aí Vai dar um trabalho Grande esse vídeo Grande mesmo Tá? Chegando aqui Galera A gente encontra Um chocobo Tá? E... Ele tá sendo Cercado por globs Aí Essa língua de globi E língua de chocobo Aí eu não entendo muito Nunca vi um chocobo Tão fundo Na floresta Só um pássaro confuso Pra vagar nesse lugar Infestado de goblins Ah... Devemos seguir O nosso caminho Na floresta Ou será que Podemos usá-lo? Sim galera Vamos salvá-lo Tá? Isso vai aumentar A bravura Dos seus personagens Delita me falou Uma vez que a chocobo Selvagem São mais resistentes Do que as raças Domesticadas Talvez possamos usá-lo Ah... Você pretende salvar A criatura? Eu prefiro encher Minha bolsa de Gil Do que com penas Todo ignorante né? Ele pode nos ajudar A salvar A princesa Então vamos lá galera É... Nosso objetivo É proteger o seu corpo Tá? Eu vou mostrar Boa parte aqui Do que eu vou fazer Da estratégia Direitinho É... Qualquer dúvida Que vocês tiverem aí Tá? Coloquem aí no comentário Que eu terei o maior prazer De responder Então vamos lá Vamos começar logo Matando aqui logo Matamos um Beleza? Ah... Vamos trazer Minha ladra Pra cá Deu um contra-golpe Beleza Meu monge Traz ele pra cá Eu vou jogar já Uma onda de choque Aqui Arte marciais Onda de choque Beleza Já foi mais um Matamos dois já Na primeira rodada Outra coisa galera A Agrias Ela não faz parte Dos nossos planos Então infelizmente Infelizmente Pra tristeza de muitos Aí terei que Matá-la Tá? Ó o Chocobo Agora ele que vai jogar Ele vai vir pra cá Tem como a gente Montar no Chocobo Tá galera? Vou mostrar aqui pra vocês A gente Terei que jogar Delirio Logo De cara Logo No Garfgarion Seria Interessante Acho que ela vai usar Uma porção melhorada Acabar gastando Uma porção Aí Mas Eu vou ter que Quebrar ela Aí Não vai Quebrá-la Não vai ter jeito É Vou vir pra cá Vou matar mais um Matou Beleza Vamos ver se consegue Matar Ainda não Beleza Errou ali o Contragolpe Esperar aqui Trazer meu monge Pra cá Vou definir logo Isso aqui Logo Caraca 198 Beleza Tá batendo Fortinho Aquele ali É o que a gente vai deixar A gente precisa deixar um Tá galera? Vai ser que Delirio Que nós Iremos Bloqueou Show Vai acertar aqui Beleza Vai lá pro cantinho Bom Beleza galera Aqui é o seguinte Trazer pra cá Vou acabar de matar Agras aqui Fique tranquilo Agras É Não fique triste Por eu estar fazendo Isso com você Tranquilo Que eu irei usá-la No momento Adequado Agora sim Vamos matar aqui Beleza Foi de ralo Agora sim galera Agora que a gente vai começar A fazer o nosso esquema Tá Ó É Calda de vento Direto aqui No Garfgarion Vai ser importante Tá Aqui ó Calda de vento Pra deixar ele Pra deixar ele mais rápido Tá Ele vem mais ou menos Com 3 de velocidade 4 de velocidade Tá Nossos personagens Tão tudo com 10 Quem é? Tá Aqui ó Vou sentar logo no chocoby Aqui logo Pra não dar ruim Beleza Aí eu vou usar aqui ó Fundamentos Tá É legal usar isso aqui ó Porque você já vai já Beleza Agora a parte mais importante galera É isso aqui ó A gente tem que vir aqui No Garfgarion Tá Tomara que acerte Artes místicas Delírio A gente precisa acertar nele galera Ó A gente tem 69% de chance Vamos ver se a gente consegue Acertar Ele vai ali um pouco Mais pra frente Tomara que ele erre ali O golpe Ó Errou Beleza Vamos ver se vai acertar o delírio Tomara que acerte Confuso É o que a gente queria Tá Beleza Ele vai começar a atacar a gente Tá Traga a A ladra pra cá ó Então o que você vai começar a fazer agora? Presta atenção Ele tá confuso Aqui você vai ficar roubando Dinheiro Você vai arrumar um dinheirinho aqui ó Vai ficar roubando dinheiro Não deixem galera De fazer De soltar as skills Com todos tá É importante isso Tá Ó Calda de vento Beleza Deixa o Garfgarion Cada vez mais rápido Ele vai ser o mais rápido do grupo aí Ele precisa evoluir Até o nível galera 96 tá Até o nível 96 Vou trazer Pra cá ó Vou vir aqui em fundamentos Vamos tacar uma pedrinha aqui Tomara que acerte Vai tirar quanto? 50 de dano Ó Tirou 25 Melhor ainda Já usou Alto potion ali 25 Vamos que vamos Vamos que vamos Não pode matar o Garfgarion Perforar o olho Errou Deixa eu ver Se o Garfgarion Não Garfgarion ainda tá do mesmo jeito Seguinte galera Agora a parte bem importante aqui Presta atenção Presta atenção aqui É Eu preciso Usar essa arte de guerra aqui Força Quebrar força No Garfgarion Tá Depois que eu fizer isso no Garfgarion O que que eu vou fazer? Eu vou usar No Goblin Quebrar força Quebrar magia Quebrar força Quebrar velocidade Quebrar PM E depois quebrar magia Tá Pra ele não ficar dando cego Não ficar dando nada É Aqui Apertando o triângulo Você vai ver Que a unidade As unidades aqui ó Você vai vir aqui Você vai ver ali ó É Garfgarion tem 6 de ataque Tem 6 3 de magia Eu preciso acabar com o ataque dele Zerar Deixar 1 só no ataque Tá Porque isso Que que vai acontecer? Ele vai começar A ficar dando só 1 de dano 1 ou 2 ou 3 de dano Bem pouco Tá Esse aqui da mesma forma Ele tem 6 de ataque 9 de magia Eu tenho que E tem velocidade 5 Eu tenho que acabar com a velocidade dele Acabar com o ataque Acabar com magia E acabar com Com o PM dele Pra ele não ficar dando cego É Soco Goblin Essas Parada toda aí Beleza? Então vamos lá Ó Arches de guerra Primeiro aqui Quebrar força Tá Eu botei manejo duplo com ele Ó Pra que? Já foi 1 Já foi 2 Então Beleza Vamos ver aqui o que aconteceu Vamos ver o que aconteceu Ó Deixa eu só ver aqui Pera aí Pera aí Ó Vai você Deixa eu vir aqui Só pra mostrar Só pra mostrar aqui Pra vocês prestar bem atenção Gafgaro já tá com 1 de ataque É o que eu quero Não quero mais do que isso No Gafgaro Beleza? E eu vou aumentar sempre a velocidade dele Ok? Então eu vim aqui ó Ó Já vou trazer Pra cá E vou ficar roubando também Aqui ó Mais um dinheirinho Tá? Pode roubar coração Pode roubar el Mas roube dinheiro galera Tá? 902 de Gil Agora eu vou fazer a mesma coisa Na verdade Com É O Goblin Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Vamos lá Mostrando a estratégia toda Aí pra vocês galera Ó Outra coisa que é interessante Também Vou mostrar aqui ó 380 Deixa eu ver aqui Se tem alguém Não vai dar pra usar Seguinte É O nosso amigo Monge Eu consigo fazer isso aqui nele ó Artes Marciais E usar o Chakra Ele Ele tanto cura eu E A galera ali ó Mais um Tá vendo? Como não tem ninguém pra curar Eu não vou ganhar nada com isso Tá? Eu preciso É Eu vou usar o que? Eu vou usar pedra Tá? Vou usar pedra aqui ó Vou acertar aqui Então Sempre faça um movimento E sempre ganhe Ali ó 44pp Experiência Tal Ó Vai ser o Gafgaro Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai acertar alguém ali ó Vamos ver Acertou 3 Ó Usou porção automática Se curou Beleza Vai usar muito Gafgaro já ganhou nível Entendeu? E por aí vai galera Ok? Agora Eu vou trazer pra cá E vou já aqui de cara ó Ó Artes Místicas Não Arte de Guerra Quebrar Força Vamos ver se vai dar certo Tomara que não Não fuge Fugiu ó Fugiu mas pegou 1 Beleza? Tomou um contra-golpe De 3 Ele já tá atirando 3 Tá? Se eu der mais 3 Ele vai começar a atirar 1 De dano E isso aí é o que importa Pra mim Tá? Então eu vou dar um outro corte Aqui no vídeo Aqui galera Vou continuar usando Caldo de Vento Aqui direitinho E já volto já Pra mostrar como é que vai ser A evolução aqui Direitinho Espero que vocês tenham entendido Tá? A próxima situação Que a gente vai mostrar aqui agora O que eu vou fazer? Eu vou quebrar Do Goblin A velocidade dele A força dele A velocidade Magia E PM dele Vou quebrar tudo dele Beleza? Com a Ladra Eu vou continuar roubando ele E com Com o Monge Eu vou tacando pedra Vou usando chakra Pra me curar Tá? Segura aí que eu já tô voltando aí Vambora Que tem muita coisa pra rolar aqui Bom galera Voltando aqui rapidamente Seguinte Deixa eu mostrar aqui pra vocês O Gafigari Eu acho que eu já havia mostrado Ele tá com ataque 1 ali Tá? Velocidade já tá em 15 Começou com velocidade 6 E o Goblin aqui Ele tá com ataque 1 Magia 1 Tá com velocidade 1 E tá com pontos PM ali Ponto de magia Tá com 0 Tá galera? Então o que eu fiz? Eu fui usando lá Direitinho lá Como eu falei com vocês Deixa eu botar aqui Não sei se fica melhor aqui de ver Beleza Como eu falei com vocês Usando todas aquelas skills De cavaleiro Tá? Aí o que eu vou fazer aqui agora? Ó Artes marciais Tá vendo? Ó Chakra Vou usar aqui ó Ele tanto vai curar aqui E vai curar ali ó Beleza Tá? Chegando nesse determinado momento O que eu vou fazer? Ó Deixa o Gafigari ali O que ele vai fazer? Vai tentar acertar ele Mas vai Depois ele tá ali na frente Vai usar o Output Gafigari vai subir de nível Tá Mesma coisa galera Roubar Ó Roubei 913 Gil Direto Acima de 900 Tá? Direto acima de 900 Já tem os cristais aí Já peguei já bastante coisa Chega nesse momento agora Não tem nada que você fazer O que você vai fazer? Você vai ficar atacando um monge Ó Você vai ficar atacando um monge Tá? Ele vai usar o Output E ele Aí no próximo Eu já vou usar o Chakra E já vou curando ele O importante é você nunca É Ficar sem fazer nada Tá? Sempre importante você fazer alguma coisa Ó De novo o Gafigari Vai acertar quem? Errou Infelizmente Isso acontece né? E Calda de Vento Tá? Então deixa eu mostrar aqui Pera aí Pera aí Tem que mover um pouquinho pra cá Deixa esses cristais aí galera Não pegue agora Só pegue quanto de fato Você estiver precisando né? Eu tenho 3 cristais ali Caso eu precise recuperar MP e HP Vou deixar os cristais ali no esquema Beleza? Deixa eu mostrar aqui Um negócio aqui interessante Só pra vocês entenderem E eu vou mostrando pra vocês Conforme for evoluindo Tá? Aqui ó Cavaleiro caído Alchemista Cavaleiro e tal Conforme for abrindo Aqui as habilidades Ele foi evoluindo de profissão Eu vou mostrando aqui pra vocês Agora o que eu vou fazer? Ó Ele tá no nível 14 Conforme ele for evoluindo Eu vou mostrando Então eu vou dando vários cortes Do vídeo agora Pra mostrar a evolução dele E eu preciso deixar ele no 96 Galera Tá? Não tem como eu gravar Eu vou precisar cortar Eu vou ficar aqui uma hora Com certeza pra fazer isso Mas Eu vou mostrando a evolução deles De acordo com Conforme eu for vendo Que há necessidade de mostrar pra vocês Beleza? Então Segura aí Eu já volto Beleza galera Garfgarion aí Evoluiu de profissão Vou mostrar aqui pra vocês agora Vamos lá aqui ó Unidades Vamos ver pra onde ele foi agora Ele evoluiu Arqueiro Nível 3 Automaticamente já saiu o ladrão E quando sai o ladrão Já sai o nível 2 Porque toda hora Eu tô fazendo a skill do ladrão O importante nessa estratégia É você nunca deixar de fazer nada Sempre fazer uma skin Sempre bater Sempre fazer alguma coisa Lembrando Pra liberar o ladrão Tem que ter arqueiro nível 3 Ele chegou na arquearia nível 3 Já abriu o ladrão nível 2 Já abriu no nível 2 Então isso aqui é bem interessante Pra vocês entenderem Beleza? Lembrando que eu preciso ter Arqueiro nível 4 Pra liberar o ninja Automaticamente vai evoluindo Tá? Aqui também ó O cavaleiro Ele tá no nível 2 321 Quando ele chegar no 400 Ele vai abrir nível 3 Não é isso? Exatamente Então automaticamente Ele já vai liberar Monge Tá? Isso aqui também é bem interessante Eu vou mostrar pra vocês Vou dar outro cortezinho No vídeo aqui E já volto Beleza galera? E conforme eu for fazendo As evoluções Eu vou mostrando Cada uma aqui Lembrando que ele tá No nível 20 agora Valeu Já volto Beleza galera Voltando aqui rapidinho Vamos ver que o Gafgarion Vai fazer aí Uma porção automática Tal Aqui ó Subiu o nível Então vou mostrar aqui pra vocês Rapidinho A unidade Ele se eu não me engano Se tudo deu certo Ele abriu Aqui ó Abriu o monge Tá? Ele chegou cavaleiro Nível 3 Automaticamente O monge abriu Já abriu o monge Nível 3 Lembrando que quando eu tiver Monge nível 4 Tá? Ele vai abrir Geomance E quando eu chegar Com o geomance nível 2 Ele vai abrir É... O ninja pra mim Beleza? É assim que vai galera É assim que faz Tá? Vou dar outro corte no vídeo aí Quando abrir o geomance Aí eu volto Beleza galera Voltando aqui mais uma vez Só pra mostrar aqui Pra vocês rapidinho É... No nível... 52 Nível 52 Exatamente Lembra ali também Que ele já tá com a velocidade 47 O máximo que você pode Dar cauda de vento No personagem O máximo que ele vai crescer É até o nível 50 Tá? A partir do 50 Você já tem que começar A usar outra coisa Que eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui Mas antes disso Aqui ó Ele já abriu aqui pra mim O geomancer Tá? Nível 3 Ele já abre No nível 3 Porque você tá usando direto Todos os personagens Sempre fazendo alguma coisa Ele não abre no nível 1 Ele já abre no nível maior Tá? O que que eu preciso pra ter ninja? Eu preciso de arqueiro Nível 4 Eu já tenho aqui no nível 7 Geomancer nível 2 Eu já tenho nível 3 Eu preciso de ladrão galera Nível 5 Beleza Pra abrir O ninja Automaticamente Chegando no nível 5 aqui Já vai abrir um ninja aqui pra mim E ele tá no nível 43 Lembrando que eu tenho 52 Lembrando que eu tenho que deixar ele É... No nível 96 Beleza? Beleza então Aqui ó A partir do momento que você chegou ali E você já deu cauda de vento Uma quantidade grande Num personagem E... Ou seja Não tem mais o que evoluir Fique bastante atento Você pode começar a dar aço Aço também é interessante Porque aqui ó Vou mostrar aqui ó No... No Hans Vai dar mais 5 de bravura Lembrando que a cada 4 pontos de bravura 1 fica em definitivo Beleza? Isso é bom a gente entender também Ó Tá ali ó Já foi de 71 Já foi pra 75 Beleza galera? Então Beleza então Então é... Eu já volto Segura aí Beleza galera Voltando aqui agora sim Ó Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá O nosso amigo Gafgarion Ó Todo mundo tá Nível 91 Nível 93 91 91 Tá Gafgarion já tá no nível 96 Que é o que a gente quer Tá E ele já aprendeu o ninja aqui Tá Isso que a gente precisa fazer A última etapa aí Eu mostrei no passo a passo aí pra vocês Então vamos lá Vamos encerrar aqui Vamos encerrar aqui Só vim aqui Pá Beleza Show de bola Matamos aí Ele parece muito bem Que sortudo Vamos esperar que ele tenha Senso de gratidão Gafgarion sempre irônico aí 5700 Ganhamos uma função melhorada Lógico Pegue o Boco Chocobo do Bartz aí Fazendo referência No Final Fantasy V Vamos lá Seguinte O que que eu vou fazer agora Aqui galera Eu Vou dar um outro corte no vídeo Aqui Vou fazer umas alterações Aqui pra não ter que ficar Fazendo isso na tela E vou mostrar o que que eu fiz E já volto já Segurei Beleza galera Voltando aqui agora Sim para o estágio final Vou explicar rapidamente O que que eu fiz aqui Tá Coloquei Gafgarion como alquimista Tirei todos os equipamentos dele Tá Deixei ele com nada Beleza E aprendi aqui com ele Na profissão Habilidade Aprender Profissão E de ninja Aprendi aqui com ele Espada de cavaleiro Faça isso Tá E coloque aqui Itens E como Segunda Ali você bota Arremessar Ok Que é A secundária Do ninja Beleza Beleza O Gafgarion O Gafgarion Não sei se vocês perceberam Aqui Ele tem 11 de velocidade Eu preciso exatamente De 3 personagens Com velocidade maior Como você consegue isso Exatamente Com os ninjas Então eu preciso ter 3 ninjas Tá Esses ninjas Eles tem que ter Essa habilidade Essa habilidade aqui Galera Habilidade do ladrão Tá É Aqui Dedos pegajosos Tá Então aprenda isso Todos eles tem Dedos pegajosos Com ranza Tá vendo Botei coragem Equipar espadas Por que equipar espadas Com ranza Porque eu preciso Que ele mate Um personagem Logo na primeira Rodada Tá Aqui a minha Maguinha branca Também eu botei A magia branca Ali Dedos pegajosos E equipar Armaduras pesadas Tá O Rafael Equipar armaduras pesadas Dedos pegajosos Arte de guerra Porque eu preciso Diminuir a força Do Gafgarion Tá E o meu outro Aqui o Daniel Eu coloquei Itens Tá Dedos pegajosos Por que eu coloquei Itens Porque caso eu preciso De uma poção Alguma coisa Ele tá habilitado Pra isso Tá Todos eles Tem que ter Dedos pegajosos Será que eu esqueci De alguma coisa Acho que não Vou ter que usar O coragem Do ranza Calda de vento E vamos que vamos Vamos lá Aqui não importa muito Na verdade Importa sim Você botar Mais pra cá E você botar O monge Logo mais pra cá Vamos que vamos Vai ter Várias Falas Agora Parte da história Lembrando que Pra quem não se lembra O Delita Ele raptou A ovelha Então Vai aparecer Aqui nas quedas Vamos lá A gente vai ler Bastante coisa Agora Ele tá cercado Olha o cavaleiro Do céu No norte Renda-se Ser Você foi derrotado Entregue a princesa Não haverá mais Sangue derramado Você gosta de mentiras Não é? Suas ordens São para matar a princesa E após derramar O sangue dela Pela cachoeira Você quer que eu acredite Que vai me deixar vivo? Uma testemunha De um crime? Que loucura é essa? Nós Viemos Para salvar a princesa Não para matá-la O que ganharíamos Com a morte Da senhorita velha? Queremos Apenas vê-la Livre das garras Do leão negro Galera Isso aí A gente vai entender Um pouco mais pra frente Muita coisa vai rolar Aí Agris Vossa alteza Agris Hum Parece que já Não estamos sozinhos Gafgarion Mate todos eles Ou seja Gafgarion Ele tava Jogando pelo lado errado Aí né Aí ele muda de time Safado Mudança de planos Mais um contrato É um contrato Afinal Você vai nos trair? Traí-la? Você tem uma língua venenosa Senhorita Eu não traí ninguém Estamos a serviço da ordem Minha tarefa era Segurar Que a princesa Fosse raptada Em segurança E a deles Vê o responsável Silenciado Quer dizer que o sequestro Foi um estratagema? A princesa É um obstáculo Para o trono Enquanto ela viver Alguém pode reivindicar Sua posição Acima Do príncipe Orinus Deve existir A pena um herdeiro Não dois Se a morte dela é certa Que ao menos Não seja em vão Mate-a Se precisar Mas faça parecer Que ela foi levada Pelos homens de Goltana Faça isso E o golpe O golpe que acaba Com a princesa Será também O que acaba Com o leão rival Essa foi sem dúvida O plano de Largue E todo O Largue O tempo todo Ou será que Esse plano Foi ideia de ser Dark Você não concorda Você não concorda Hanza Pessoal Aquela direita Aquela direita É Hanza Venha Vamos Ganhar Nosso salário Não De novo Não Não vão ficar Assistindo Enquanto os fracos E inocentes São sacrificados Ela não será Outra tietra Nosso objetivo É proteger A princesa Ovelha Então Gafgarion Mudou de time E Delita Antes que Gafgarion Fosse raptar A princesa Ele Foi Raptou Antes Ele já sabia Desses tratagemas Sabia do que Se tratava A gente vai entender Como ele sabia Disso Um pouco mais Para frente Delita Você está vivo? Hanza Preocupada Sim Então Continua sendo O cão fiel De seus senhores Irmãos Está louco Eu não sabia De nada disso E você Delita Agora resolveu Tomar partido Do jogo No jogo Esta Está de brincadeira Né Eu vim para Resgatar a princesa Não permitirei Que outros A usem Para seus próprios Fins Como uma ferramenta Você vai mentir Rapaz Minta bem Você não é Nenhum Cavaleiro errante Você foi pago Para raptar A princesa Não se faça De idiota Quem foi o homem Que comprou Sua espada Não vendi Minha espada A ninguém Não me compare Ao seu tipo Poupe meu discurso Eu pedi Um nome Você quer Que eu acredite Que um Zé Ninguém Descobriu Por acaso Esse plano E resolveu Resgatar A princesa Em nome Da justiça A quem Você obedece Quem lhe encontrou Todo esse plano Isso não lhe diz respeito Bom Primeira coisa Que tem que fazer É matar esse cara Aqui Então a gente vai matar Logo ele Vamos partir Para dentro Logo Beleza Matou ele Vamos trazer A ninja Para cá Vamos esperar Vamos trazer O outro ninja Para cá Ponto O Gafgarion Está preso Ele não sai Dali Só se você Quiser Que isso Aconteça Ah Outra coisa Eu botei Artes de guerra Aqui É só você Vim aqui Quebrar a força Para minimizar A força De Gafgarion Errou 1 Acertou 1 Pelo menos Vai diminuindo A força Para ele dar Menos dano Outra coisa Como eu botei Aqui Matar Agres Será necessário Infelizmente Mais uma vez Agres É É complicado Mas É necessário Senão você vai acabar Matando o Gafgarion Aí Deu um dano Deu 40 de dano A gente tem que diminuir Esse dano dele Por enquanto Eu vou ficar Esperando Aqui Vamos ver O que o Delita Vai fazer Eu gosto Quando o Delita Vai para o outro lado E mata logo Aqueles personagens Todos ali Mas Infelizmente Ele veio para o lado De cá Matou um ali Está tranquilo Está de boa E Com o Hanza Calda de vento No Gafgarion Agora eu preciso Que ele seja rápido Que aumente A velocidade dele Isso aí É importante Tá Aqui Vamos quebrar De novo A força Acertou um Beleza Acertou outro Beleza Vamos ver aqui Se quebrou A força dele Por completo Tomara que ele Já comece jogando Deu 2 de dano Estava dando 40 Estava dando 2 Agora Acredito eu Que se não quebrou Quase que Quebrou Acho que eu vou Botar aqui Quase que foi tudo Vamos ver aqui Beleza Já foi O bom do monge É que com o hit só Ele está matando Todo mundo Diga-me ser Você é amigo Ou inimigo Fica a dúvida Aí no ar Eu sou um ser humano Não diferente de você Vai princesa Vai Se esconde Isso Vai lá pro lado Delita Fica lá Se ela morrer Game Over Tira 35 de dano Beleza Com certeza Vai acertar Aqui também Errou Beleza Então Acredito eu Que eu vou dar Um tapa aqui Tem que matar Delita Tá também Tá galera Deu um dano Ali de 28 Ali Tem contra golpe Usou a Égide A Veloz da aura Da proteção Da regenerar Manter vivo Isso aí Só ela tem Só a princesa tem Aquela magia ali Você sabia Você sabia disso Desde o início Como pode sujar suas mãos Com dinheiro corrupto Sujar O homem não pode vender sua espada E achar que irá mantê-la limpa Eu faço o que sou pago pra fazer Eu não pergunto os detalhes Essa é a vida De um mercenário Por que você não me contou E o que você teria feito Me impedido Se não Fizéssemos isso Outros fariam em nosso lugar No fim das contas O resultado seria o mesmo Vidas são tiradas Todos os dias E você nem fica sabendo Você não pode salvar todas elas O que você é Tão tolo de acreditar Que Que pode Mas Mas isso não está certo Não está certo? Você ainda é uma criança Uma criança que Não quer ver o mundo Como ele é Um homem não fecha os olhos Para a realidade Um homem a aceita E percorre o caminho que deve Não me Repreenda Quando você sequer Pode escolher um caminho Por si só Bom De novo Aqui ó Calda de vento Deixando ele cada vez mais rápido Porque também galera Ele tem que Evoluir né Deixa eu ver Só se As unidades aqui Quanto ele está de força Grafgario Ele está com dois de força ainda Vou usar mais uma vez Aqui então Quebrar a força Vamos ver se acerta Pelo menos um Beleza Show de bola Agora ele vai ficar Com zero de força Tomara que ele já Ó Soltou o Excalibur Em cima da princesa Não era para isso acontecer Vamos lá Deixa eu fazer um negócio Aqui Deixa eu mover para cá Porque de repente Eu já mato logo Todo mundo Logo aqui Logo É eu acho que eu já Vou matar todo mundo Aqui logo Beleza Matei o estranho Muito bom Desculpa Foi mais forte Que eu essa risada Vamos lá Solta o Excalibur Meu filho Solta agora em cima De quem de fato Precisa Vou esperar Sai daí princesa Vai para o outro lado Vai lá para cima Vamos ver Ó Soltou o Excalibur Pegamos A primeira já foi pega O Excalibur Galera Mostrei para vocês Agora o que a gente tem que fazer A gente tem que ir evoluindo Gafgarion quando chegar no próximo nível Eu vou pegando as outras espadas E vou mostrando aí para você Segura aí Eu já volto Beleza Pessoal aí A Ragnarok Já estão pegando já Gafgarion já está no nível 97 E daqui a pouco Vamos continuar evoluindo ele Para daqui a pouco ele começar A lançar A Chaos Blade aí Já volto Segura aí Aí galera Pegando agora A Lâmina do Caos Seguinte O que eu vou fazer Já peguei Excalibur Ragnarok Agora vou começar a pegar A Lâmina do Caos Vou pegar uma certa quantidade E já volto já Para a gente Encerrar esse vídeo aí Segura aí Mais um pouquinho Bom galera Já peguei a quantidade Que eu queria aqui Vamos lá Vamos Encerrar logo esse vídeo Beleza Vai ter também Uma corticene Aqui Gafgarion Fala droga aí Mas ele mete o pé Eu vou aumentar um pouquinho O vídeo aí Para você De repente galera Esse vídeo vai ficar Até um pouco grande Tá Mas Faz parte Vamos lá Deixa assistir a corticene aí Vou aumentar um pouquinho Let the princess with me She will be safer In my care What is this game You play with us Delida Game? I do no more Than speak the truth You've made an enemy Of the entire order Of the northern sky Where would you now Take her? Think Ramza This was Duke Larg's plan And he would not act Without counsel of the queen You cannot trust the crown Would you then turn to Goltana? No That would be folly He would only offer up Your hands In hopes of keeping his own And what so would you Propose to do? I would do only that Which you my lady cannot You speak in nothings So I do But pay it no mind I shall leave her with you For yet a while longer Delida I did not think we would meet again But I'm glad we have It was Tetra She watched over me then As she does now Know that you go with my thanks Delida Ramza I hope this meeting Is not our last I owe you my thanks as well But he's right The northern sky Will not be long In falling on us now This is the path I've chosen Beleza O que faremos Agora Delida Disse a verdade Nós não temos aliados Em nenhum lugar Nós podemos pedir ajuda Ao cardeal Delacrox A igreja De Glábados Governa Em Lionel Certamente Não recusaria Não recusaria Nossa ajuda Não recusariam Nos ajudar E lá Nós estaríamos Fora do alcance Da ordem Do céu do norte Também Muito bem Vamos para Lionel Então eles vão mudar O traçado deles Eles vão para Lionel Tá E Vamos Dar uma olhada Aqui Nos nossos Olha Vai ser mais um Dragão azul Aqui Cadê 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 Aqui Nível 10 Nível 10 Também Tranquilo Beleza Vamos dar uma olhada Nos nossos equipamentos Aqui Espera aí Ransa Equipar Lâmina do caos Eu estou com 19 Ragnarok 24 Excalibur 11 Só isso Galera Só isso Tá No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês O que essas espadas fazem Tudo O vídeo está ficando muito grande Tá Então deu trabalho Danado fazer esse Esse vídeo Especificamente Galera Então não se esqueça Se inscreva no canal Favorite a gente Deixe seu like Galera Muito obrigado De coração Valeu Um abraço